Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Na noite do último sábado, policiais militares do 11º Batalhão de posse de denúncias de tráfico de drogas na Avenida Maestro Joaquim Naegli, no Terra Nova, em Conselheiro, procederam ao local. Na ação, prenderam um homem de 35 anos e apreenderam 152 unidades de cocaína, além de um aparelho celular. A ocorrência foi registrada na centésima quinquagésima primeira DP, onde o acusado foi autuado, permanecendo preso. Todo o material ficou apreendido. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br